O assunto de hoje do programa é educação, mas a educação com um diferencial. As novas relações entre professores e alunos, os saberes dos dois lados. E a minha convidada é a professora Emília Cipriano. Professora, uma dica para o nosso telespectador do que a gente vai abordar sobre esse tema. Nós vamos refletir sobre os desafios do que é ser educador num contexto com tantas informações, com tanta tecnologia e muitas vezes com pouco exercício das relações humanas. Muito bem. O programa começa às 10 para 7 da noite. Você não pode perder. Eu te espero aqui na TV Tarobá.